O que é o Proconomira? O Matheus Lopes da Silva foi preso suspeito de roubar uma jovem na parada de ônibus lá na Chapada. Com ele, a polícia prendeu as armas do crime. Quem traz informações é a mãe de multidões, Meisha Piama, na tela do Namira. O Matheus Lopes da Silva foi preso por policiais militares da 22ª SICOM. Ele é suspeito de assaltar uma jovem em uma parada de ônibus bem próximo a um shopping no bairro da Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Os policiais militares receberam uma denúncia de que esse jovem estava cometendo assaltos ali naquela região. Quando os policiais militares chegaram, ele já estava detido porque quem segurou o Matheus foi os guardas desse shopping que fica no bairro da Chapada. Com ele, a polícia encontrou um simulacro, uma faca, uma quantia em dinheiro e uma mochila. O Matheus Lopes foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Praça 14 de Janeiro, onde ele foi indiciado por roubo, ficou preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Ah, Matheus! Poxa, Matheus! Poxa, Matheus! Olha o que aconteceu com você, meu amigo! Traz a imagem do esperto, traz a imagem do esperto. Olha a cara do caboclo! Olha só como é que está o rostinho do... Poxa, Matheus, como é que tu cai nessa cilada, cara? Pelo amor de Deus, um homem tão esperto, um jovem tão esperto, tinha tudo para dar certo na vida. Aí aconteceu isso, Matheus. Poxa vida! E olha só, são esses meliantes aqui que põem medo na sociedade. São esses meliantes que põem medo no pai de família, são esses meliantes que põem medo na mãe de família, no trabalhador, no estudante. O camarada estava assaltando os transportes, transporte coletivo não, minha diretora não gosta. Ela disse que eu tenho que falar ônibus. São esses meliantes que põem medo em quem anda de busão. O camarada já volta cansado do trabalho. O estudante sai, tem gente que trabalha e estuda, aí sai do trabalho 5 horas da tarde, aí pega um trânsito lascado, vai para a faculdade, sai 10 horas da noite e todo dia é isso. Todo dia esse é o caminho. Aí chega, chega um lindo desse, coisa maravilhosa, tchutchuco desse e vai anunciar um assalto. Imagina como é que fica a cabeça do cidadão. E eu digo do cidadão que está sendo assaltado. Aí a pessoa não tem outra opção do que andar de busão aí, meu amigo. Ele vai perder as coisas, perde celular, perde carteira, perde iPod, aí tanto faz. Eu não vou nem fazer propaganda aqui que eu não estou me pagando merchan não. Minha gente, aí vem um camarada como esse, a pessoa está cansada, está cansada, trabalhou, estudou o dia todo. Aí pega um camarada como esse, que ainda vai assaltar. Imagina como é que a pessoa chega em casa. Imagina a cara do cidadão ao chegar em casa depois de ter sido assaltado, ter passado o dia de trabalho e o dia de estudo. Não tem condições, minha gente. Não tem condições. Tem denúncia? Tem denúncia? Olha só. Boa noite, gente. Minha moto foi roubada hoje às 21h30. Isso foi ontem. Se vocês puderem me ajudar compartilhando, eu agradeço muito. Está aqui as informações da moto, a placa. Ajudem, por favor. Agradeço. Olha o telefone. 991-30-0440. 991-30-0440. 991-30-0440. Esse é o número, gente. Vamos ajudar aí? Vamos ajudar. É essa a moto que foi roubada. Que a pessoa provavelmente ainda está pagando a moto. Aí vai pagar a moto sem ter a moto, porque um vagabundo foi lá e roubou a moto do camarada. Gente, e você que estiver em casa também, ó. Luiz, roubaram meu carro, roubaram minha... Manda foto para a gente que a gente divulga. A gente quer ajudar você. O programa é feito por você e para você. Beleza? E a gente, estamos encerrando mais uma quarta-feira do Namira. Quero agradecer a sua audiência, você que permitiu entrar na sua casa. Diga aí, minha diretora. Mandar um beijo. Para o filho da Josiane, o Marcos de 3 anos. Marcos, um grande abraço, meu preto. Deus abençoe a sua vida grandemente, cara. Rayane, Malu Lopes, todo mundo assistindo. Lúcia, todo mundo assistindo Namira. A audiência total, o programa que é... Torrado de audiência. Gente, amanhã tem mais. Amanhã é dia de TBT. É o seguinte, manda uma foto aqui sua, que a gente coloca aqui na tela. Você que assiste Namira todo dia. E olha só, fique tranquilo. Não faça nada de errado e ande pela sombra. Porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri